Fala pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Michael Jordan aqui da Mobile Tech, né? Pessoal, chegarem já pedindo, deixa seu like, se inscreva no canal se você estiver gostando dos nossos conteúdos, tá bom? Que eu venho cá compartilhar o meu conhecimento gratuitamente com vocês, tá? Pessoal, vamos lá, o que é o vídeo de hoje? Aparelho molhado, aparelho oxidado. Michael, provavelmente eu já abordei esse tema aqui no canal, quem é mais antigo aí provavelmente já viu algum vídeo desse no canal, mas como se diz, o canal da gente está sempre crescendo, tem sempre gente nova chegando aqui no canal, muitos técnicos iniciantes, vem buscar aqui um pouco do nosso conhecimento que eu compartilho com vocês, então resolvi fazer mais um vídeo sobre esse tema, tá bom? Pessoal, oxidação, vale a pena pegar o aparelho para fazer desoxidação ou não? Pessoal, sim, vale muito a pena você pegar o aparelho para fazer desoxidação, só que você tem que levar muita coisa em relação, tá bom? Por exemplo, quanto tempo faz que o aparelho molhou? Se o aparelho caiu dentro de uma água, de uma represa, num óleo, pessoal, aparece de tudo na assistência, tá? De tudo. Quanto tempo faz que molhou? Se a pessoa tentou ligar esse aparelho, tentou colocar ele na tomada, como que está olhando, você abrindo o aparelho, olhando visualmente como que está o aparelho e que tipo de aparelho que é, tá bom? Tem que levar isso tudo em consideração. Eu estou aqui com esse Moto G5, o cliente trouxe esse aparelho para a gente fazer a desoxidação. O que eu sempre pergunto quando o aparelho chega molhado, pessoal? Molhou que dia? Sempre, sempre faço essa pergunta para o cliente. Molhou que dia? O cliente passou para mim que molhou sábado passado. Hoje é terça-feira, então faz domingo, segunda, basicamente aí três, três dias e pouco que esse aparelho está molhado, tá bom? Aproximadamente, três dias, três dias e pouquinho. Para mim, tá? Para mim, eu como técnico, já fiz bastante desoxidação. Para mim, como se diz, demorou demais para trazer. Para mim, sim, para recuperar mesmo o aparelho, um, dois dias no máximo. No máximo. Claro, pessoal, mais uma vez, depende muito do quanto o aparelho molhou, aonde essa água afetou, tá bom? Lembrando, mas para mim é um, dois dias no máximo. Mais que isso, já é difícil de recuperar. Por quê? Eu vou mostrar para vocês aqui uma oxidação de três dias, tá? Dá uma olhada aqui no microscópio para vocês verem. Três dias. O aparelho molhou no sábado. Deixa eu dar um zoom aqui. Isso, ó. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês uma oxidação de três dias, tá, pessoal? Para vocês verem, ó. Dá uma olhada. Isso aqui é o setor do PMIC, ó. Tá vendo? Isso é uma oxidação de três dias. Só de olhar aqui, ó. Eu consigo perceber. Ei, mas tinha que passar um trator logo agora. Oh, meu pai. Eu não dou conta de um trem desse. Bem no meio do vídeo, pessoal. É foda, né? Mas, ó. PMIC. Eu olhando aqui no microscópio, que eu já percebi que entrou água embaixo desse circuito. Provavelmente ele está oxidado, tá? Ó. Isso aqui ainda é o setor do PMIC, ó. Processador, memória. Aqui até que não tem muito problema, porque tem uma resina em volta. Então, não tem como a água entrar debaixo do processador e da memória. Tá? Porque é resinado. Já o PMIC, não. O PMIC não é resinado. Beleza? Vamos olhar no outro lado aqui. Setor RF. Ah, tem mais esse setor aqui ainda também, ó. Tá vendo? Dá uma olhada. Isso, pessoal. É uma oxidação de três dias, tá? Três dias. Setor RF do outro lado, eu já passei um isopropírico só pra ver como é que tava. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Passei um isopropírico pra ver como é que tava. Ó, já tá faltando pad aqui, ó. Nesse circuito. Tá vendo? Tá faltando, ó. Era pra tá assim, ó. Tá vendo? Tá faltando pad aqui, ó. Esse aí aqui já era. Mais oxidação. Capacitor aqui tá tudo comido, ó. Mas os componentes ainda estão firmes, ó. Ah, não. Esse capacitor não, ó. Esse lado aqui, ó. Esse lado aqui tá meio solto, ó. Não, mas ainda tá firme. Componentes firmes. Dá mais uma olhada aqui pra cima. Setor RF ainda, ó. Aqui já tem bem pouca oxidação. Aqui não afetou muito. Conector de carga. Slot de chip. Aqui. Tranquilo. Vamos ver do outro lado aqui. Aqui perto do... Microfone... Do... Do... Conector de fone de ouvido. Um pouco de oxidação aqui, tá bom? Tá vendo? Deixa eu arrumar aqui, ó. Isso, pessoal. Ó, oxidação de três dias, tá? Componentes ainda estão firmes. Não tá soltando da placa, ó. Se fosse uma oxidação de uma semana, mais ou menos. Eu colocaria a pinça aqui, ó. Esses componentes já estariam soltando da placa. Mas aqui, por enquanto, tá só oxidado. Então, beleza. Vamos voltar aqui, pessoal. Eu só queria mostrar pra vocês. Pra vocês verem o nível da oxidação, tá? Deixa eu... Deixa eu regular a imagem aqui de novo. Isso. Então, pessoal. Mike, e aí? Você vai fazer desoxidação? Não. Isso aqui não vale a pena mexer. Fecha e devolve pro cliente, tá bom? Ah, mas por que você não vai nem tentar recuperar? Não, pessoal. Agora eu vou falar pra vocês o porquê. Se você pegar um aparelho desse jeito, cara, nem perde tempo. Não é que não dê pra recuperar. É que não vale a pena. Um aparelho desse, eu cobrei pra fazer desoxidação? Desoxidação? 80 reais. Não adianta você querer cobrar mais que você... Você não vai conseguir. O cliente não vai querer pagar. 80 reais. Olha o trampo que eu vou ter que ter aqui. Provavelmente eu vou fazer toda a desoxidação. Eu vou ter que tirar esse CI aqui do setor RF. Pra ver se os pads ainda tá ali. Pra ressoldar. Vou ter que... Provavelmente eu vou ter que levantar o PMIC. Fazer rebalem nele. É... Porque com certeza entrou água embaixo dele. Mesmo se o aparelho ligar. Depois ele vai parar de funcionar por causa dessa água que tá embaixo do PMIC. Então, tipo assim. Não vale a pena. O trabalho que você vai ter que ter... O trabalho que você vai ter nessa placa... Fala... Pessoal, voltando aqui então. Eu dei uma pausa porque chegou o cliente. Então, pessoal. Tipo assim. Não é que não dê pra recuperar. Aqui não vale a pena. Não vale a pena você ficar aqui quebrando cabeça com a placa dessa pra você ganhar R$80. Nossa, Maicon. R$80 é muito dinheiro. Talvez pra você que esteja começando. Sim, R$80 é muito dinheiro. Mas não vai te valer a dor de cabeça. Eu mesmo pra mim não compensa. O tempo que eu gasto tentando recuperar uma placa dessa. Eu deixo de fazer outros serviços mais caros na minha bancada. Tá? Pessoal, vai chegar uma época que vocês vão... Como vocês dizem. Não vou falar escolher esse serviço, tá bom? Vai chegar uma época que você vai poder tá... É pegando o serviço que você... Você vai tá podendo... É meio que escolher. Você vai tá podendo ver. Ah, esse serviço vale a pena? Ah, vale a pena. Ah, esse serviço vale a pena? Ah, esse não vale a pena. Não vou pegar, tá? Vai chegar uma época que vocês vão começar a fazer isso. Não esquenta a cabeça. É com o tempo, tá? Com o tempo. Com a quantidade de serviço que você pega. Você vai começar a saber o que vale e o que não vale a pena, tá bom? Então, nesse caso, você pegou... Só de fazer essa análise visual, cara... Fecha e devolve pro cliente. Não vale a pena. Não é... Mais uma vez. Não é que não dê pra recuperar. É que não vale a pena. Não vale o esforço. Não vale o tempo. Lembrando. Tempo é dinheiro, tá bom? É o que eu sempre falo pra vocês. Tempo é dinheiro. Você vai perder aqui 2, 3 horas na placa dessa pra ganhar 80 reais. É 3 horas de serviço pra ganhar 80 reais. Não vale a pena, tá? Pessoal, então... Mais um vídeo pra vocês aí sobre oxidação. Porque tem muita gente que fala que não vale a pena. Sim, pessoal. Vale a pena fazer desoxidação. Eu fiz duas ontem. Um J4. E um... Deixa eu lembrar qual que foi o outro. Foi um J4. Um J4 Core. Esqueci qual que foi o outro aparelho agora. Um J4 Core e um Redmi Note 8. Lembrei. Só que os dois tinham molhado fazia um dia. A hora que eu abri o aparelho, o aparelho ainda tava molhado. Não tava oxidado desse jeito. Quando tá molhado, cara, você põe na cuba. Ou você passa um isopropílico. Aquele álcool entra em contato com a água. E evapora. Lindo. Entreguei os aparelhos ontem. Tá funcionando até hoje. Não deu problema, tá? Mas nesse caso aqui, não vale a pena. Isso aqui vai te dar dor de cabeça depois, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica aí, tá? Uma dica simples, mas pra quem tá começando. É... Pra você sair fora desses pepinos, tá bom? E sim, pessoal. Fazer desoxidação vale a pena, tá? Dá dinheiro. Você tem que saber escolher o tipo de oxidação que você vai fazer. Às vezes você quer pegar um negócio desse aqui pra fazer. Não vale a pena. Aí é só dor de cabeça. Mas tem muita desoxidação que sim, dá pra fazer. Dá pra recuperar sim. Aparelho que molhou há um dia. Ou molhou no mesmo dia. Dá pra recuperar de boa. Sem problema, tá? É porque o pessoal fala que não dá certo. Porque o pessoal quer pegar uns tipos de placa desse pra fazer. Aí isso aqui não vale a pena. Isso aqui não compensa. Isso aqui é só dor de cabeça. Mas tem muita desoxidação que vale a pena sim fazer. Tem um aparelho que molha, não liga mais, você abre. Só oxidou o flex ali da bateria. Não molhou mais nada na placa. Acontece direto. Às vezes molhou só o setor do conector de carga. O conector de carga tá em curto. Não deixa o aparelho ligar. Você troca o conector e resolveu o problema. Então tipo assim, vale sim a pena fazer desoxidação. Você só tem que saber avaliar qual é a desoxidação que você tá pegando pra fazer. Tipo essa aqui, não vale a pena, tá? Beleza? Pessoal, então isso aqui, fechar e devolver pro cliente, beleza? Pessoal, valeu. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo. Mais uma vez, deixe seu like. Se inscreva no canal se você estiver gostando dos nossos conteúdos, tá bom? E valeu. Tchau, tchau. Fui! Fui!